Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje iremos ver como ficou ainda mais fácil realizar a configuração inicial do seu domo service. Primeiramente, você deverá acessar o nó primário ou stand-alone do seu senso segura pela linha de comando e executar o comando orbit-domon-gator-challenge para receber o código que será utilizado para gerar sua licença. Pressione Y para proceder com a ação. Envie este código para o time de implantação do senso segura para que possam unirviar o código de ativação. Com o código de ativação em mãos, execute o comando orbit-domon-gator-setup. Pressione Y para confirmar a ação. Aguarde alguns segundos até que o processo de ativação seja finalizado. Em seguida, acesse o seu senso segura através da interface web e vá até o menu do domon-configurações-parâmetros. Aguarde a tela ser carregada. E repare que os campos foram preenchidos automaticamente. Cabendo a você agora apenas selecionar a conta de e-mail e a forma de envio do primeiro token. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti